Vamos abordar uma matéria que está sendo bem comentada nas redes sociais. Vou postar a matéria porque sei que tem pessoas que se interessam por essas coisas. Gostam desse tipo de assunto aqui no canal. Então vamos analisar um caso que está sendo muito comentado nas redes sociais durante as semanas. Em uma filmagem durante uma festa apareceu um cara vestido de forma que não era dos parâmetros da festa. Pois não era uma festa fantasia. Confira a filmagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem estranho mesmo. Pois não era uma festa fantasia. Mas pode ser alguém mascarado. Sempre em festas vai uns louco com máscaras. Parece até um cara com máscara de alien. Agora. Se for o demônio mesmo. Não sabia que ele tinha tanto mau gosto musical assim pra curtir funk. Pensei que o capeta gostava de heavy metal. Será que ele estava atrás das novinhas? Bom. Eu não sei. Mas se esse cara estava usando fantasia. O funkero estava tomado no veneno. Porque é uma máscara nada a ver. Eu mesmo nunca vi uma assim. Enfim. O canal não está afirmando nada. Se é ou não uma entidade sobrenatural. Estamos apenas analisando o vídeo. E você o que acha que é? Algum doido fantasiado? Ou demônio? Se alguém esteve nessa festa pode comentar e dizer se viu esse sujeito por lá. Enfim. Até a próxima. E tenha uma boa noite. Fui. E aí Seg involvidade. E aí 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 E aí